E é só capa, rapaz, que sense Trago pra vocês aqui a melhor sensibilidade nessa nova atualização Parceiro, a sense tá muito braba Eita, tá muito gostosinha, certo? Agora eu tô sentindo que ela tá um pouco mais lisa, véi E nisso, facilita bastante você subir o cabo Tem que ter controle maior, vamos dizer assim Parece que ficou mais alta, tá ligado? Então, vamos lá Testa era em campo Vamos testar caindo aqui logo em Clocktire Logo em seguida eu vou mostrar pra vocês aí toda a configuração Espero que eu não borrar logo Bate os três, pelo menos Eita, galera da zorra O vermelho Desce, meu filho, tá pra onde? Eita, zorra Misericórdia, véi E tanta gente, véi Tenta pegar essa arma aqui Não deu Caiu lá de cá Só capa, tá ligado? Caramba Aí não tem condições não Ai, não tem condições não Vai mais lá nada Caiu ali em Bima Bima, Bima, Bima Bora ver se a gente troca tiro aqui Muito cara, véi Duas killzinhas Só capa, tá ligado? Olha o boteco lá Pegou Ah é Agora Já mostrou pra que veio Tá pra onde, meu cria? Vai pra onde? Desse jeito, hein? Tá tirando em quem, doido? Oxe, todo mundo tá me seguindo agora Matou Tem um capazinho Botecão Vamos aqui, não fez? É, tua paciência tá gostosinha, véi Tem algumas coisas pra ser ajustada Mas Isso é besteira Isso é besteira É só ajustar Vou só achar uma de rush aqui, véi Não tem uma de rush Tem cara aqui embaixo ainda, véi Pera lá Vai de capa Ah porra Caralho, caralho Vamos cá, pavé Porra Será que ele desceu, véi? Será que você descer, se eu não descer? Eu quero pegar outra arma Começa a achar a linha de rush Não sei Se eu não saiba Se eu descer, se eu não descer Capazinho 3 Mechizada Sei Vai de capa Gelo ali na frente Tem cara ali atrás E agora? No gelo, né? Mais perto E lá Ih, mataram Mataram Só porque ele ia matar, velho Cadê esse cara? Eita, prela O cara tá com uma escada de satanás ali, velho Peguei visão, meu parceiro Cê tá pra onde? Cê vai pra onde, meu parceiro? Só na cara Tá ligado que o pai é insano, né? Que isso, rapaz? Só no 3-8 Só no 3-8 Tá ligado, né? Que isso, velho? Que essência é essa, rapaz Que essência é essa, velho Misérico Com carinho aqui Vamos ver se ele é boteco se não é Não é boteco Mais ou menos Boteu o gelo pro lado errado Meu parceiro E essa sensi, quer? Que isso, velho? Que isso, velho? Que sensi é essa, rapaz? Rapaz Rapaz Que sensi gostosinha, rapaz Que sensi é essa, rapaz Que sensi é essa, rapaz Pra lá em cima Que isso, velho? Que sensi, meu parceiro Tem cara vindo aqui do gás ainda Tem um capa nele lá Eu vi um gatinho ali, velho Eu acho Ai gatinho Ai gatinho Que cara me vim, gente? E aí, rapaz O cara era ligeiro, velho Eu tenho que parar com isso Daquela riladazinha básica Eu sei que tem um cara aqui esperando Cadê tu, Dudão? Cadê tu, velho? Ah, velho, cara O cara correu, velho Achei tu Achei tu Achei tu Tu, 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 tu Que boba é essa, velho? Tô jogando o Valorant agora, hein? Tô jogando o Valorant agora Essa é isso, hein? Não é possível não Bora ver se esse cara vai cair agora É só capa, rapaz Que sense Agora eu vou achar pra vocês verem qual é a sensibilidade que eu tô jogando Então vamos lá pra sensibilidade, certo? Primeiro eu vou achar a configuração aqui do emulador que eu tô utilizando É toda a configuração do zero, velho Vai tá aí na descrição, foi no vídeo de ontem, beleza? Mas eu aqui vou passar por cima, certo? Do jeito que tá aqui, certo? Não vou nem comentar Só vou comentar DPI 440 Porque faz parte da sensibilidade Tá muito top, certo? Gráfico Telefone ASO ROG 2 E agora vamos lá, primeiramente, para o mouse Mousezinho 800 de DPI, né? Com o meio de Power Rate No jogo 0, 26, 41, 60 2, 0, 0 Mouse Propriedade do mouse, né? Ainda aqui Quarto pino, com o apimorado desmarcado, certo? E agora, bora para dentro do emulador, né? Propriedade, propriedade no caso Campo X e Y, 80, 60 A sensibilidade do mouse X, 1, 20 1, 20, né? Sensibilidade do mouse Y, 0, 50 E o ajuste, 0, 9, 0, 10 A sensibilidade do mouse X, 1, 20 Está muito top, espero que tenha gostado do vídeo aí Tentei fazer um vídeo de rápido E... Tamo junto Até o próximo vídeo